Faça elevar o cosmo do seu coração A mente será guiada por sua constelação No campo de batalha nós não vamos perder Tudo mal, combater, despertar o poder Sangue de poder cósmico corre em minha veia Guiado pela fé e bravura de ceia Mesmo diante a dor isso nunca foi problema Porque nós somos cavaleiros de Atena Uma armadura protege nosso corpo E o nosso espírito nunca vai ser morto Relevo o meu cosmo ao poder infinito E mesmo que eu perca todos os sentidos Eu nunca vou parar, nunca vou desistir Eu não vou me entregar, eu vou lutar por ti Porque nós lutamos pela esperança Pela inocência no sorriso da criança Mesmo que o nosso inimigo seja o mais terrível Superamos o limite e fazemos o impossível Pra vencer, com o céu tocamos muitas vezes E não temos medo mesmo diante os deuses Mesmo diante a dor, diante o sofrimento Nós temos tempo pra lembrar do sentimento Pra lembrar que lutamos por bem mais Pra lembrar que lutamos pela paz Nunca seremos corrompidos Esse é nosso decoro Ultrapassando o impossível com armadura de ouro Nosso grito de combate ecoa ao longe O brilho reluzente, sou cavaleiro de bronze Olhos incapacitados, o cosmo é sua visão Atacando com o poder da cólera do dragão Cachoeira ao contrário, dominando o fluxo Sua armadura é verde, o nome é Shiryu O espírito do mal num coração decente Esmagando os inimigos com a força da corrente Sem temer frente a afronta Ele é Shun, um cavaleiro de Andromeda E yoga de cisne lutando até o final Pode diamante, traz o frio glacial Com o poder da Fênix, ele retorna E que entre eles com certeza é o mais foda Guiados por Seiya, com fé no coração Saori serve como fonte de motivação A liberdade clara, como é o céu azul Tô representando a armadura de Pegasus Eu sei pelas estrelas, meu destino tá traçado E com o poder de Atena eu não serei derrotado Batalhando sem temer, nunca cida por vencido Porque eles são cavaleiros do Zodíaco Eu vou te ligar, nunca c quería... Eu vou te esc leave, nunca c Competição Com o poder de Atena eu não te escuta Mas become porque eu não sei o Deus E colar dá-nos trânsamente avomar de Ouro Ele é o caballero do escorpião Legenda por Sônia Ruberti